Motor da Ford Transit 2.2, olha só o que aconteceu aqui, derreteu o pistão, imagina o que subiu a temperatura aqui na cabeça do pistão. Essa temperatura, ela pode ter subido ao extremo por dois fatores, ou porque o sistema de arrefecimento não funcionou, ou porque o sistema de injeção travou um injetor aberto, injetou o combustível em demasia. Então vamos lá, o que eu quero compartilhar aqui com vocês é a importância da revisão do sistema de injeção. Imagina só, o senhor monta o motor aí na sua oficina e não confere a bomba, e não confere os bicos injetores, não confere a limpeza do tubo-reio, e de repente o senhor montou o motor, respeitou todas as regras, respeitou metodologia, respeitou as regras da instalação, mas o senhor não conferiu o sistema de injeção. E de repente o senhor roda 10, 20 mil e acontece um desastre desse aqui, porque não foi revisado a bomba, o tubo-reio, os sensores, os atuadores do sistema de injeção. Então existe uma importância máxima de que quando vais fazer um reparo no motor, o sistema de injeção seja pelo menos conferido. Ah, tá tudo ok, monta o motor e segue o baile. Olha, não tá ok, tem um injetor que tá com baixa vazão, tem um injetor que tá com problema, a bomba não tá alcançando os índices exigidos, e aí precisa ser feito um reparo. Agora, rodar o limite, rodar a chegar a esse ponto aqui, isso aqui, gente, é uma loucura. Olha o prejuízo financeiro do proprietário e tudo que aconteceu na volta, porque ele para de trabalhar, tem que alugar outro carro. Uma outra coisa importante, que segue aqui, é que na conferência dos comandos, se eu tenho algum cami torcido fora de posição, o que acaba acontecendo é que a injeção, como ela é eletrônica, ela vai injetar mais combustível para corrigir a deficiência desse cilindro. Então imagina a importância numa reforma de motor, a conferência, se esse cami tá tombado pra frente, tombado pra trás, se a válvula tá abrindo antes, se a válvula tá abrindo depois, porque se a válvula estiver abrindo antes ou depois, quem é que vai corrigir o cilindro? É a injeção eletrônica injetando mais combustível na cabeça do pistão. Então quer dizer o seguinte, que se esse pistão derreteu, ele pode ser temperatura do sistema de arrefecimento? Pode. Estamos analisando. Ele pode ser o sistema de injeção de bico injetor? Pode. Pode ser. Estamos analisando. Mas ele também pode ser um encame do comando fora, que o sistema de injeção vem tentando corrigir, tentando corrigir, tentando corrigir, ao ponto que chega de que derreteu o pistão. Então, pessoal, fica a dica. Quando vai reformar o motor, existem alguns pontos que são essenciais. Abertura e fechamento de válvula, o ângulo de abertura e fechamento de válvula, aqui no campo de comando. O sistema de injeção, a conferência de bombas, bicos, sensores e atuadores e do sistema de arrefecimento. Valeu? Fica a dica da Porto Vans e vamos pra cima. Tchau. Tchau.